Boleto, um minuto. Presidente Manato, em curso o acordo entre Samarco, Governo do Estado do Espírito Santo, Governo de Minas Gerais e os órgãos ambientais do Governo Federal. Quem precisa de ter voz e de ser ouvido nesse momento? Agricultores ribeirinhos, pescadores artesanais, população que mora ao lado do Rio Doce, que hoje está desassistida. Ontem, em uma reportagem no Estado do Espírito Santo, a pescadora pegou o peixe no Rio Doce, perto da minha cidade de Colatina, as pessoas não têm mais coragem de comprar o peixe porque acham que o peixe está contaminado. Não tem uma decisão a respeito da situação sanitária do pescado. Quem nesse momento precisa de atenção são os mais pobres, os desassistidos, que moram nos ribeirinhos do Rio Doce. Por isso, nós pedimos atenção a quem está fazendo o acordo olhar por essa população.